A gerência de educação especial da Secretaria Estadual compareceu à Assembleia Legislativa para convocar os deputados estaduais ao debate do Dia Mundial do Autismo. Supera o número com crianças com câncer e com AIDS. Isso nos faz com que a gente precise chamar a atenção de alguma forma das autoridades, não é? Para a seriedade desse assunto. A fita azul, ela representa o quê? O azul hoje representa a cor desse dia de conscientização. Os parlamentares aderiram à causa e se pronunciaram em plenário. A Assembleia entra mais uma vez nessa batalha, nessa tristeza de luta, no sentido da igualdade entre as pessoas, independente de cor, credo e religião, ou sendo ou não portadora de algum tipo de deficiência. No Brasil, 90% do autismo não é diagnosticado. Em 50 crianças, a cada 50 crianças, uma é autista. Então, para você ver a doença como ela é silenciosa e ela é prejudicial para as futuras gerações. Nós vamos procurar refletir isso no plenário, para que a gente tenha a consciência, né? Que o autista é um cidadão igual a todos nós e que assim deve ser acolhido e assim deve ser tratado.